corajosamente não vieram se manifestar a favor do Ministério da Educação, não foi esse o intuito de ninguém. Escreveram manifestos e artigos sobre o debate relevante, sobre a questão relevante e sobre se era correta a afirmação de que a autora induzia ao erro e não o contrário, que ela partia de uma situação de fala corriqueira e trazia o estudante para a norma culta, inclusive por meio de exercícios. Para a minha alegria, depois de uma semana de incompreensão, para a minha alegria, ninguém menos do que o diretor executivo, repito, diretor executivo do Instituto Fernando Henrique Cardoso, teve a dignidade de publicar no jornal Estado de São Paulo, de domingo, na página 2, um artigo lúcido, absolutamente lúcido, colocando os pingos nos is e dizendo que não tinha cabimento o debate ter enveredado dessa maneira, que isso não ajudava em nada a educação brasileira. A politização, no pior sentido, de um debate que tem que ser técnico, acadêmico e sério. E ninguém menos do que uma pessoa com essa posição que poderia se omitir e deixar a confusão prevalecer sobre a justiça, vem a público e dignamente se coloca de uma maneira muito correta e altiva em relação...